Calhas VCM Calhas VCM Calhas VCM Calhas VCM Parabéns pelo seu aniversário Parabéns, parabéns para você O tempo que passou Jesus contigo andou Deu-lhe vida, eternal paz e amor Felicidade, felicidade, felicidade Desejamos a você Felicidade, felicidade Felicidade, desejamos a você Parabéns e muitas felicidades É o que nós desejamos a você Que essa data reproduza em sua vida E tudo que fizer Deus tenha prazer Felicidade, felicidade, felicidade Felicidade, desejamos a você Felicidade, felicidade Felicidade, desejamos a você Felicidade, felicidade Felicidade, felicidade Felicidade Legenda Adriana Zanotto